Salve pescadores e pescadoras, vou começar mais um grande vídeo com vocês, com a galera de Campinas A gente fez um vídeo aí de tardezinha pra noite aí, relacionado a corvina Espero que vocês curtam mais esse grande vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação Isso é muito importante pra gente continuar gravando nossos vídeos, beleza? Grande abraço a todos e bora lá, roda a vinheta! Tchau, tchau! Põe o dedo na boca dela que ela não faz nada Nagel, põe Nagel Aê, Gabrielzão! Chique! Aê, Gabrielzão! Show de bola! Valeu! Perdeu! Perdeu nada, tá aí, ó! Perdeu não, bicho! Puxa o bicho, joga o não! Aê, Sr. Francisco, aí sim, hein! Aê, Sr. Francisco, aí é bom! Olha, ó! Aê, Sr. Francisco, aí é bom! Olha, ó! Mais uma pescaria noturna aqui, galera! O Guia de Pesca Matheus, Dona Dona aí, a galera aí de Campinas... E aí, Dona 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 aí, a galera aí só na expectativa... Jair, Valdir e Pietro! Opa! Aí, ó! Galera aí com o Guia de Pesca Matheus... E aqui a gente tá aqui com o Francisco, o Gabriel... E o nosso parceirão... Aí, ó! Fisgou! Perdeu? Sim! Nosso parceiro Admiusco lá na ponta... Não interrompeu a apresentação do Admiusco, né? Achou que isso é uma fisgada importante agora, hein? E tamo pegando! Tá saindo os peixinhos... A lua cheia lá! Olha que coisa mais linda no mundo, hein? Lua cheiona aqui... Pessoal de Campinas, a gente tá pescando aqui com uma zoarinha telescópica... Olha a profundidade que a gente tá pegando aqui, ó! Elas tão aí em torno de dois metros... Três metros... Aô, Valdirzão! Aí sim, hein? Pensa num contador de piada, galera! É esse aí, ó! É, sempre que a gente vai acertar lá, que é o contador de piada nosso aqui! Ele é uma piada! Aê, Admius! Aí, galera! Na varinha telescópica, hein? Varinha telescópica, Borborema, São Paulo... Lua cheia! Aí sim, hein? Aqui, ó! Nosso sistema de iluminação noturna aqui, ó! Adquirido lá na Pesca Importes, lá do Josimar em Borborema, hein? Sistema de iluminação, lâmpada 12 volts... Nossa bateria aqui, ó! Que sustenta o sonar! É isso aí, ó! Mais uma! Pietro pegou mais uma aí! Aí, ó! Ó! O Valdir também! Aí, galera! Pescaria noturna é isso aí, ó! Pra quem tá se iniciando na pescaria noturna... Uma bateria... Lâmpada 12 volts... Aqui, ó! Tô com duas varinhas, mas minhas varas tá sem isca ali... Aí, ó! O Matheus pegou mais uma ali... É isso aí, galera! Como eu tava falando pra vocês, ó! Varinha telescópica... Aí, ó! De mil são! Aí, de mil! Isso aí sim! O que vocês precisam pra pescaria noturna é uma lâmpada... Pra Curvina subir, né? A gente acende a lâmpada aí... Sobe as picuíras aí... Ou os durins, como muita gente chama... A Curvina vem comer aí na superfície... E a gente captura elas aí, ó! Aí, ó! Acabou de tirar... Aí, ó! Gabriel, é esse aí, hein? Ó! É só filé que voa! Infelizmente, na pescaria noturna... A gente não consegue filmar muito bem, né? Mas aqui tem um pouquinho... Gravando um pouquinho pra vocês... Terem uma noção de como é aí... Mais uma aqui, galera! Aí, Edmilson! Mostra a bichona aí pra nós! Ó! Mais uma bitela aqui, hein? Show! Eu falei, mostra a bichona! Ele falou, oi! Show de bola! Se fosse verdade a mentira do Valdir... Aí, aqui, o Natal estaria com uns 300 pegando! Pera aí, Rody! Para aí, Rody! Calma, calma, calma! Vai perder! Deixa ela assim! Vai perder! Rápido, Jair! Rápido, Jair! Calma! Que ligeiro, Jair! Rá! 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 Olha, Jair! Eu falei para vocês que eu ia perder feio hoje. Agora acredita, Jair. Perdi feio! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.